Se eu soubesse que ia pegar uma porcaria dessa pra me aborrecer, eu ia de pés. Se eu sou da Deus, eu tenho duas pés no padrão, eu não vou porcaria. Se eu soubesse que ia pegar uma porcaria dessa pra me aborrecer, eu não vou porcaria. Se eu soubesse que ia pegar uma porcaria dessa pra me aborrecer, eu não vou porcaria. Se eu soubesse que ia pegar uma porcaria dessa pra me aborrecer, eu não vou porcaria. Se eu soubesse que ia pegar uma porcaria dessa pra me aborrecer, eu não vou porcaria. Se eu soubesse que ia pegar uma porcaria dessa pra me aborrecer, eu não vou porcaria.